Sr. Deputado, se é a mesma reportagem que eu vi, é uma reportagem que se refere a factos ocorridos há mais de uma década atrás. Diria mesmo que tenha ideia que ocorreu há cerca de duas décadas atrás. Portanto, como deve imaginar, o Governo não determina a abertura de inquéritos sobre factos que ocorreram há 20 anos atrás. Sobretudo, se há alguma matéria criminal, as autoridades judiciárias, como publicamente deram nota, estão a investigar o que tenha havido para investigar. Agora, o Governo, como há de compreender, concentra-se no presente, concentra-se no futuro. Agora, a investigar o que aconteceu há 20 anos atrás, não creio que seja função do Governo. Muito obrigado, Sr. Deputado.